Bêêê, eu tenho que ir logo, tenho que ir logo, Patrick. Tchau, Patrick. Tchau, Boba Esponja. Bêêêê. Bêêê, eu tenho que ir logo, vou dormir. Ai, ai. Patrick, bora embora, né? É. Ai, ai, Patrick, então. Patrick, é... Bom, eu tô comendo uma aboguete de sere aqui. Patrick. Boba Esponja. Eu acho que eu vou pra casa. Oi, Sucine Queijo. Oi, rapaz, eu vou... Eu tô indo pra casa dormir. Tá bom, até amanhã, Sucine Queijo. Até amanhã. Até amanhã, Patrick. Tchau, Boba Esponja. Até amanhã, Boba Esponja. Lama Lusco. Ah, Boba Esponja, sai daqui. Boa noite. Bêêê. Ai, ai, eu vou entrar aqui na minha casa. Zé. Ah, haha. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ah, ei. É, he, he. Bêêêê. Bêêê. Cacem, cacem, cacem. Bêêê. Eu virei o Boba Esponja. X. Bêêê. Ha, ha, ha. Consegui. Fez tudo virar minha casa de terror. Ha, ha, ha. Aqui toda minha casa de terror. Agora eu vou matar o Lula Molusco, Lula Molusco, ah, Boba Esponja, o que você quer, toma, ai não, Boba Esponja, não, 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 me mate não, Boba Esponja, não, Boba Esponja, ai, você agora tá .exe, obrigado Boba Esponja por me fazer ficar .exe, de nada, agora Boba Esponja, que eu vou ser com você, toma, ai, obrigado Boba Esponja por me fazer virar .exe, de nada, Patrick, agora eu vou fazer outro virar .exe até amanhã, até amanhã, agora vou ser o CC de queixo, ai, ai, amanhã eu quero me fazer , ah não, Boba Esponja, toma CC de queijo, não, não, ah, obrigado Boba Esponja, obrigado rapaz, vou fazer eu ficar do mal de nada, agora Sandy, minha amiga, que vai virar também .exe, ah, obrigado Sonic.exe por me fazer ser possuído, agora Sandy, você morre, cadê a Sandy, sabe aqui sua cópia, Sandy, 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 eu acho que a Sandy deve tá por aqui, Sandy, 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 ah, 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 ah Fim do episódio.